A denúncia de má qualidade do combustível foi feita pelos próprios caminhoneiros. Quem abasteceu o caminhão foi abastecido. O caminhão não conseguiu sair nem do pátio do posto. Estão todos assim, todos. O caminhão saiu no pátio e já apagou. Tem caminhão na estrada, caminhão que está parado na beira da estrada, porque é pura água no diesel, puro lodo. O posto fica às margens da GO080 em Nerópolis, região metropolitana da capital. A suspeita de combustível adulterado chamou a atenção da Agência Nacional de Petróleo e do PROCON Goiás, que foram até o local. Durante a ação, os fiscais ainda fizeram testes de litragem e qualidade dos combustíveis. Encontramos já uma irregularidade em um bico, em uma bomba de etanol, onde o valor percentual, o valor de um litro não tinha um litro. Ou seja, foi encontrado um valor abaixo do permitido, portanto o bico foi lacrado. O seu José Roberto é caminhoneiro há mais de 60 anos e sabe bem o que um combustível contaminado provoca no caminhão. É bomba, é bico, é tudo encanamento. O prejuízo é de 5 mil para cima. Em nota, o posto informou que a contaminação ocorreu por conta de uma obra de drenagem no posto e também de uma forte chuva que causou infiltração no tanque. Informou também que assim que identificaram o problema, a venda foi suspensa e os caminhoneiros receberam a assistência necessária. A orientação é de que os consumidores exijam nota fiscal após abastecerem os veículos. Denúncias podem ser feitas pelo 151 ou pelo site proconweb.ssp.go.gov.br.